Bom dia, boa tarde, boa noite A cachorra que pegou Eu fiz o vídeo dela pegando Chegue! E vou fazer o vídeo soltando Fazendo a soltura dele, que é pra ele ficar aqui Que é pra Ficar perto, os irmãos dele estão tudo em buraco Deixa a cachorra sair de perto Que eu vou soltar eles pra você ver Bora Deixa ela sair de perto, que eu vou soltar ele Soltar ele aqui, pra você ver Aí, ó Vou soltar ele Que ele vai-se embora, vai pra os irmãozinhos dele Né? Bora, vamos embora Ele tá aqui, correu, correu Se escondeu aqui, ó Será que é difícil de ver, galera? Vê pra aqui, ó onde ele tá escondido Vou ver, mostrar pra vocês Se não olhar direitinho Só sabe quem é o caçador Se não, não acha não, ó Vê lá aqui, ó O catupelo vai escorrer pra vocês verem Ué 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 Peguei ele, ué 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 Será que é sabido, ué? Vê se ele é sabido, ué? Aqui, ó Embora, embora pra cachorro não veio Obrigado Obrigado Basta ele Mandou pra vocês verem Olha ali, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau